Música Ministério da Educação Firme ser a cumprir a resolução russa e Parlamento Nacional. Professor contratado, Sila Irei Laran, e bem antes, Ministro da Educação, vai estender ser o contrato que é segundo, concentra-se muito que recinto o Ministério da Educação, onde continua exigindo o Ministério, e implementa a resolução do Parlamento Nacional, nº 155, para regrorão recente e a lorão recente se a fulano maio tinang ne, e também resolução refere-se ao Ministério da Educação a atual avaliação do professor contratado tinang rirorão recente e a pré-escolar ensino básico no secundário. Mas que não é, o representante do Ministério da Educação afirma que o Ministério se lala obtiver resolução seluc, e o Ministério da FATIN mantém o pacote decreto-lei rato nº 126, e a lorão recente e a lorão recente e a lorão recente e a lorão recente e a fulano maio não encoraja o ex-professor Siranei a continuar com a testa e a bolsa candidatura com o professor Fazeratolupnyan. A cara que saia o professor, tem que ler o texto e a bolsa do candidato dos professores. Também, quando a gente tem que ler o professor, tem que ler o professor e a lorão recente e a bolsa do candidato dos professores. A posição do Ministério da Educação, tem que ler o professor Siracelo, não é, o professor, tem que ler o professor, tem que ler o professor. O professor, tem que ler 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 o professor, tem que problema professor contratado e educação pré-escolar ou ensino secundário no nosso governo, atual avaliação desempenho. O ex-professor contratado será no reclamante será. No nosso MOSS, o ex-professor será, ou concorre a concurso recrutamento. O bolsa candidatura é o professor Nian. Damião Gonçalves, Lamberto da Silva, Zyemen.